Deus está neste lugar Aleluia Grupo de louvor Juntamente conosco Louvando o nome do Senhor Amigo Glória a Jesus Sabe o que é gostoso quando eu falo assim Vamos ouvir o grupo de louvor? Sabe como eu vejo o grupo de louvor? Ou seja, o ministério de louvor Eu olho para cada um de vocês que estão aí Cada um de nós Aí alguém pensa assim Será que o ministério de louvor, o grupo de louvor É só esse grupo que está aqui na frente? É a igreja inteira Nós somos esse grupo que se reúne Para adorar ao Senhor Esse grupo de louvor e adoração Somos nós, não é só esse grupo Então por isso eu quero te pedir, meu amado Para você abrir o seu coração Abrir a sua cascada e adorar ao Senhor E dizer Senhor, eu quero te dar o meu melhor Aleluia Glória a Jesus Já olha esse irmão bem abençoado Que está do seu lado E diz pra ele assim Olha, sem você Eu não sou completo no corpo de Cristo Aleluia Glória a Jesus Agora você vai ter pra ele assim Olha, que bom que você está aqui Glória a Deus Aleluia E já que nós estamos aqui, né pastor Vamos adorar ao Senhor Porque cada segundo é precioso E nós vamos agora aproveitar esses minutos agora De estarmos adorando ao Senhor Simplesmente dizer ao Senhor Tu és lindo 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 Tu és lindo, Senhor Tu és lindo Declare ali A beleza do Senhor Jesus Do fundo do seu coração Da sua alma E comece a contemplar As maravilhas do nosso Deus Aleluia Vamos adorar ao Senhor Aleluia Lindo, 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 lindo É o Senhor Jesus Aleluia 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 O coral O coral O coral Glória a Jesus Jesus Mas o Espírito de tudo isto é Glória, glória de novo Jesus 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 glória Glória Jesus 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 Glória Glória Deus te abençoe. 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 Amém. 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 Aleluia. 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 Já cantamos aqui que Jesus é lindo. Lindo ele é. Mas nessa noite dá pra ficar melhor. Aleluia. Você vai declarar como João Batista nesta noite. Que ele cresça. Que nós possamos hoje diminuir a sua presença. Para que venha em nós resplandecer a sua glória. Porque a glória de Deus resplandece na nossa fraqueza. Aleluia. Quando nos ajoelhamos. Quando nos prostramos diante da sua presença. Aí ele se torna grande. Aleluia. Aí ele se torna poderoso. O seu poder se torna infinito. E nesta noite tu vai declarar. Que ele cresça. E que nós venhamos diminuir nesta noite. Aleluia. Aleluia. Automata. Estudando abençoado. Mas means de novo. Agora quer received from a Ang 너무 happy. Amém. 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 E eu me envenençoar, que eu te ligo no mar E a minha pareça, que eu me envenençoar Com a sua sonha, que eu abro o seu amor E que me engança a vontade, que eu me envenençoar Com a sua sonha, que eu me envenençoar Com a sua sonha, que eu te ligo no mar E a minha pareça, que eu me envenençoar E eu me envenençoar o meu ar E o meu te ligo no mar E a minha pareça, que eu me envenençoar Amém. Amém. Aleluia! Amém. 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 Jesus Foi a hora De novo poderes assentar